Amigos e amigas cambaraenses, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker. Quero pedir o apoio para o Josias, nosso candidato a vereador do PSTB, número 45777, um jovem que está participando da política, que tem muito a contribuir com o município. E para prefeito, Chamberlay e Silvano Onze. Um abraço a todos.